Olá, muito bom chegar ao seu coração nesse momento aqui do Unaspe Campo São Paulo. Sabe, viver aqui, trabalhar aqui é algo extraordinário. Eu estou aqui já há nove anos, nove anos morando nesse lugar, nove anos vendo esse fervilhar de gente aqui, são entre alunos, professores, servidores, amigos, são aproximadamente 10 mil pessoas que circulam aqui pelo campus todos os dias. É uma coisa extraordinária. E aqui, cada época do ano, a gente tem uma ênfase, uma ênfase em algum valor que nos é caro, que nos é maravilhoso. E nessa época do ano, estamos enfatizando, incentivando esse grande valor que é a solidariedade, lugar de gente solidária. Aqui a gente cria incentivos para a solidariedade. A solidariedade precisa ser um projeto de vida para a gente. Solidariedade é aquilo que nos leva a olhar além de nós mesmos, além das nossas próprias necessidades, além do nosso próprio umbigo. Solidariedade nos move na direção do outro, na direção do próximo. Para quê? Para de alguma forma ajudar. Mas a gente só consegue ser solidário à medida que alguma coisa acontece dentro do nosso próprio coração. Nossa ênfase sempre é assim, mude o seu mundo. Porque quando eu mudo o meu mundo interior, quando eu permito que essa revolução de Deus aconteça dentro do meu coração, então eu posso, de forma mais apropriada, ajudar, posso fazer alguma coisa, posso mudar o mundo ao meu redor. No Evangelho, Jesus diz assim, eu sou apaixonado por esse verso, Lucas 17, 21, Jesus disse, o reino de Deus está dentro de vocês. Está aqui dentro. Acontece essa revolução aqui, acontece uma revolução fora de mim. Eu me disponho, eu vou ajudar, eu vou servir. Ah, de que forma que eu posso fazer? Eu queria deixar um incentivo para você, com algo assim de um pensador do século XIX, quando ele disse assim, faça o que puder, onde você estiver e com aquilo que você tem. Theodoro Roosevelt, faça o que você puder. Ah, fazer o quê? O que você puder. Com o que eu faço? Com o que você tem. Onde eu faço? Onde você estiver. Percebe? Isso não é idade, não depende de recurso financeiro. Seja solidário. Ajude quem está ao seu redor, seja com um abraço, com um carinho, com uma palavra amiga, seja com um prato de comida. Ajude com o que você tem. Ajude onde você estiver. Ajude quando você puder, de alguma forma. Faça essa revolução acontecer dentro de você e alguma coisa extraordinária mudará no mundo ao seu redor. Vem com a gente nesse projeto Solidariedade. Deus abençoe você. Deus ajude você a ser um agente de solidariedade, a mudar o mundo que está ao seu redor. Grande abraço. Deus abençoe.